Fala galera, sejam muito bem-vindos ao SuperAção. Eu vou mostrar então aqui nessa edição especial que vem com um boné incluído aqui, um boné personalizado do Forza Horizon 5, esse jogão que está extraordinário. Ele está incluído no Game Pass, tá? Mas tem muita gente que não tem Game Pass. Eu tenho Game Pass e mesmo assim eu estou com essa edição aqui que eu achei muito bacana, que vem com um bonézinho aqui personalizado do Forza, e Forza é um jogo de corrida que eu curto demais. Está super divertido, está incrível esse que se passa no México com visual muito bacana. Eu ia fazer um unboxing, mas na realidade ele veio desmontado na embalagem da Amazon, até porque essa caixinha é bem fino, o papelão dela, e aí eu acho que para não piorar a situação eles mandam ela aberta, tem que montar a caixinha depois. Depois, o jogo que já vem com a nova embalagem, olha aqui, o novo lobo aqui na Xbox Series X, Xbox One, né? E especificamente eu estava muito afim dessa edição por conta desse boné aqui, olha. Vamos ver se dá para ver aí, bacana. Forza Horizon, um boné aqui muito bacana. Só um boné desse aqui, nada nada, uns 100 reais aí se você for comprar um boné desse personalizado. E o valor está bem bacana, na minha opinião. Na Amazon ele está em promoção por 219,90, né? Se você for comprar ele de uma vez no cartão. Então na realidade você está levando cada item desse para uma faixa aí de 100 reais no final das contas. E o dia que você também quiser cancelar a assinatura do Game Pass, você continua tendo acesso a esse jogão, que é o Forza Horizon 5. No meu caso, eu tenho o Prime, então é o frete grátis. Se você não tem e nunca teve, inclusive o primeiro mês ele é de graça. E além de frete grátis você tem acesso aí a filmes, séries, músicas, jogos. Esse mês, inclusive, de novembro é o Control, o Rise of Tomb Raider e o Dragon Age Inquisition. Só aí já compensa você fazer, experimentar esses 30 dias gratuitos e ter acesso a tanta coisa, livros digitais, enfim, muita coisa bacana. Vou deixar o link na descrição aí, se você tiver afim de testar esses 30 dias grátis da Amazon e aproveitar, inclusive, o Black Friday, né? Que está rolando em breve. Ou já pode estar rolando, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo. Então está aí, galera, a edição que contém um bonezinho aí, muito bacana, do Forza Horizon 5. Se você é novo por aqui, seja sempre muito bem-vindo ao Superação. Às vezes quem puder deixar aquele like bacana e no mais, aquele desejo de saúde e paz para todo mundo. Um forte abraço, muitos games, é claro, até o próximo vídeo ao live. Valeu!